Oi galerinha, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês ontem? Conseguiram realizar a atividade de português? Vamos fazer agora a aulinha de matemática, tá certo? Sou professora Márcia Firmino da Rede Municipal do Ensino do Ipujuca. E nossa aula de matemática de hoje vamos ver sobre o sistema de numeração decimal, que a gente vai aprender muitas coisinhas novas, tá certo? Na nossa tabela que a gente sempre estuda desde o terceiro ano, sobre unidade de lugar, a gente vai aprender uma coisa bastante interessante, vê só. O número, primeiro, quando ele vai mudando de posição, ele vai mudando o seu valor. Se a gente tem aqui, ó, 100 mil e a gente vai colocar ele aqui nessa unidade, no local da unidade, a gente tem 100 mil unidades. Aqui a gente vai ter 10 mil dezenas, aqui a gente vai ter 10 centenas, aqui a gente vai ter uma dezena de milhar, aqui a gente vai ter 100 dezenas de milhar, 10 dezenas de milhar e aqui uma. Então a gente vai ver o número 100 mil. Vamos ver como ele fica, ó, presta atenção. No sistema de numeração decimal, ele também é chamado de sistema de numeração decimal posicional. Por que, professora, posicional? Porque ele vai mudando de casa de acordo com o seu valor. Vê só, ele é um conjunto de regras que são utilizados para representar os números, sendo contabilizados com a base 10. Vamos ver. Base, ele é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, na base 10, são utilizados 10 algarismos, que é aqueles algarismos que a gente estuda, ó, desde a educação infantil, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir daí, desses números até o 9, a gente vai formar quantos números a gente quiser. Porque a gente sabe que a quantidade de números, eles são infinitos, né? Ordem e classes no sistema de numeração. A ordem, ela é a posição na qual o algarismo ocupa. Em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. Sempre, sempre o número e ele é analisado da direita para a esquerda. Eu não posso contar um número contando da esquerda para a direita, né? Para facilitar a compreensão, veja o exemplo. A gente tem aqui, ó, 222, né? São três números 2. Vê só, percebe-se que esse número possui três algarismos iguais, 222. Porém, o local onde cada um se encontra obtém uma função diferente. Mas, para a gente entender isso, a gente vai conferir as classificações na tabela abaixo. Pessoal, 222, ele tem três números iguais, mas a posição que ele está ocupando na tabela, ele vai dizer que número ele está representando. Pessoal, aqui nessa tabela a gente tem assim, a classe das unidades simples e as classes das unidades de milhar. É uma das primeiras classes que a gente começa a observar. A gente vê aqui, ó, são o número três unidades, quatro dezenas, cinco centenas, duas dezenas de milhar e uma centena de milhar. Como é que a gente lê esse número, professora? Pessoal, se eu tenho aqui, ó, cem, a gente tem aqui mil, dez mil aqui, ó, dez mil, que uma dezena de milhar é mil, mais duas unidades, duas unidades de milhar, a gente tem aqui dois mil. Então, dez mil mais dois mil, a gente tem doze mil. Doze mil mais cinco centenas, eu tenho quinhentos. Dois mil mais doze, doze mil. Dois mil mais dois, doze mil mais quinhentos. Mais quatro dezenas, que é quarenta e mais três unidades, que dá quarenta e três. Então, eu tenho aqui, ó, doze mil quinhentos e quarenta e três. Eu leio esse número doze mil quarenta e doze mil quinhentos e quarenta e três. Agora, vê só, o número três, ele está representando três unidades. O número quatro está representando quatro dezenas, que é quarenta. O número cinco está representando a classe das centenas, então cinco centenas dá quinhentos. Na outra classe, que é a classe de unidade de milhar, já muda o valor. O dois, ele não vai representar apenas a unidade, ele vai representar unidade de milhar, que no caso é dois mil. A dezena, que é uma dezena de milhar, está representando o dez mil. Então, a gente lê de acordo com a classe de milhar. Essa classe de milhar, a gente tem outra classe aqui, que a gente chama a classe das centenas de milhar, né, que vai mudar da dezena, da centena, e vai ser outra classe que a gente vai aprender mais na frente. O valor relativo. Esse valor, ele é definido de acordo com a posição que ele ocupa, que é como o tia falou. A posição que o número está, vai dizer que classe ele vai ter. Então, no caso do exemplo citado, a gente vê, ó, dois, dois, dois. Lembra do número 222, que a gente viu no slide anterior? O dois da primeira ordem, ele representa o valor das duas unidades. Então, os dois final, que a gente começa a ler, né, da esquerda para a direita, a gente vê que o dois final, ele representa duas unidades. O dois da segunda ordem, ele já representa duas dezenas. Então, o valor dele agora é 20. O primeiro dois tem o valor dois normal, que é o das unidades. Próximos dois tem o valor 20, porque ele está representando duas dezenas. E o outro dois, que é o da terceira ordem, ele representa o valor de duas centenas. Se é duas centenas, cem mais cem, a gente tem duzentos. Por isso que a gente lê duzentos e vinte e dois, tá? Dois, 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 duzentos e vinte e dois. Classe da unidade, da dezena e a classe da centena. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo a gente tem sete mil cento e cinquenta e seis. Como é que a gente coloca esse no valor, na tabela valor de lugar, professora? Neste número a gente percebe que o algarismo seis, ele representa apenas seis unidades, né, que é a primeira ordem, é o que a gente chama. Já o algarismo cinco, que é o que está aqui, ele está representando cinco dezenas. Cinco dezenas, ele representa cinquenta, ele vale cinquenta. A gente chama ele de segunda ordem. Já o algarismo um, ele representa uma centena e ele vale cem, é o que a gente chama da terceira ordem. O sete, ele já está em outra classe, lembra daquela outra classe? Ele representa sete unidades de milhar e ele vale aqui sete mil. Esse sete, ele está valendo sete mil, porque ele já está em outra classe. Ele já está na unidade de milhar. Sendo lido assim, ó, sete mil cento e cinquenta e seis. Quando a gente vai verificar o número, a gente tem que ver a posição, tá certo? Não podemos esquecer disso. Como surgiu o sistema de numeração decimal? Será que o sistema de numeração decimal caiu assim? Ou ele teve uma historinha? Com certeza a professora de vocês já contou sobre a historinha do sistema de numeração decimal. Vamos lembrar um pouquinho como é essa história? Ó, aproximadamente no século seis, olha quanto tempo faz, estamos no século vinte e dois, né? Os hindus criaram um sistema dez símbolos com a inversão de zero. Mas foram os indianos que incluíram esse símbolo no sistema matemático no final do século seis. Então, eles criaram os números até dez, esqueceram de colocar o inicial, que é o zero. Só a partir do século seis é que acrescentaram também o número zero. Essa sequência diminuiu a quantidade de símbolos, o que permitiu calcular com mais rapidez. Por isso, também pode ser chamado de sistema indo-arábico de numeração. Porque a gente tem a participação de um monte de gente que contribuiu, né? Para que os nossos números chegassem ao que a gente tem hoje, que é o número de zero a nove. Para vocês não esquecerem, eu já colocou isso aqui. Para continuar aqui, eu quero que vocês vejam o resumo que eu já fiz. Para vocês não esquecerem, a gente tem assim. O sistema de numeração decimal, ele é a base 10. Lembra que a tia falou desde o início? A gente sabe que ele começa da base 10. Mas que base é essa, tia? Essa base 10, ela é composta por dez algarismos. Sendo eles o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o oito e o nove. Ele é também um sistema posicional. Lembra que a tia Márcia falou que dependendo da posição que o número se encontra, ele muda de valor? Lembra do número 222 que a gente estudou no slide anterior? Ele na unidade, o dois na unidade, no final da unidade, ele representa dois. O dois na unidade de dezena representa vinte. E o dois na unidade da centena, ele representa os duzentos. Não esquece que mudando de posição, ele muda também o seu valor. Aí a gente tem aqui que o sistema, é um sistema também posicional, que ele muda do valor. E ele também utiliza do número zero para identificar que naquele lugar não há referência de nenhum valor. Por exemplo, se eu quero escrever o número 110, eu tenho que lembrar que ali, ó, eu tenho uma centena, uma dezena e zero unidade. Então, um lugar que tem zero unidade, eu represento ele como zero, tá? Não posso esquecer. A mesma coisa se eu for representar o número 504. 504 eu sei que tem cinco centenas, zero dezena e quatro unidade. Esse zero dezenas, eu represento ele também como o número zero, tá certo? Essas dicas aqui vocês guardem direitinho. E na próxima aula vai servir bastante para vocês entenderem o novo assunto, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus